Música Pelo segundo ano, Luiz foi premiado no concurso literário do blog Sarau. Esse ano, o estudante de letras foi o orador do evento e primeiro lugar na categoria crônica. Eu espero poder continuar escrevendo, poder publicar, seja no blog da universidade, seja um livro, seja uma peça de teatro, já escrevo há algum tempo, já escrevi também peças. Então o que eu espero é isso, poder de repente continuar participando do blog da faculdade e fazer outras coisas por aí afora. O principal objetivo desse concurso literário é incentivar novos talentos por meio da leitura e da produção textual. Coincidiu esse ano, porque a Uninove oferece outros eventos, outros projetos, nós tivemos só alunos de letras e tradutor que foram publicados. Mas tivemos alunos de outros cursos que também postaram seus textos. E para trocar experiências literárias, dois jovens escritores conversaram com os alunos durante o encontro. Samir e Tiago também mantêm blogs com contos e microcontos. É sempre um prazer encontrar novas pessoas ligadas à literatura e uma oportunidade de trazer um pouco do meu trabalho para o dia a dia dessas pessoas é sempre algo gratificante. Então só tenho a agradecer essa oportunidade. Eu acho que isso é bom porque aproxima um pouco o escritor, o pseudo escritor, o vulgo escritor, aproxima um pouco das pessoas que estão tentando entrar nesse caminho, estão tentando criar, estão tentando escrever e às vezes não sabem como tem esse start ou não sabem por onde começar. Eu vim um pouco também para contar minha trajetória que eu acho que abre um pouco as portas aí para as pessoas que pensam que escrever é apenas começar no livro. Tem uma outra vertente mais digital que eu vim para completar essa mesa com o Samir. No total foram escritos 70 poemas, 25 crônicas, 15 contos e duas traduções. Aderson e Heraldo também ganharam e já pensam no futuro. Hoje eu teimo escrever umas linhas com o nome de poesia e dar continuidade, tentar mesmo mudar a imaginação e ver o que acontece. É legal porque você acaba vendo que você pode ter um talento, alguma coisa, que você nem imagina que pode ter. É bem legal você estar nesse ambiente diferente, é uma surpresa enorme.